A CRIATURA Meu velho tolo, você não pretende me enfrentar sozinho de novo, não é? Não desta vez. Não. Ah, muito bem. Destrua-os. Kila Shama, revidar o ataque. Roussalka, detenham-me. Ah! Anda! Eles não podem ter ido longe... Pare, Mestre Chaves! Nossa preocupação imediata é fechar a abertura. E eu o aconselho a não enfrentar o Shoten sozinho. A CRIATURA 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 A CIDADE NO BRASIL Game, Game, olha esse fogo. Eu já tô rastreando através de um aplicativo por satélite. Ah, estranho. Não tem linha de fogo. Parece que há pontos de incêndio aparecendo ao acaso. Ao acaso, mas com certeza ligados. Deve ser causado por alguma criatura. Essa é a única explicação. Ah, peraí, essa é a única explicação lógica? Nenhum churrasco de domingo descontrolado? Você só toca inveja porque eu tô sempre três passos à sua frente. É um problema pequeno. O fogo começou bem perto de onde acabamos de fechar uma brecha no véu. A gente viu a fumaça. Eu pensaria que é uma coisa ligada a alguma criatura. Talvez quem sabe da civilização do fogo? Muito perspicaz, Allison. Nossa vigilância de segurança em Saint-Campion confirma isso. Vocês têm câmeras espiãs na cidade, Mestre Bridgemore? Câmeras, não. Esferas espreitadoras. Pequenas criaturas de luz voadoras sensíveis a flutuações no véu e anomalias emissoras de maná. Então... Câmeras espiãs. Os incêndios estão sendo criados por um arrota-fogo. Uma pequena criatura com grande apetite por coisas inflamáveis. Elas espelem fogo. Sua missão é achar, enfrentar e banir a criatura. Podem fazer disso um jogo. Quem vencer o arrota-fogo vai ganhar. Legal. Eu vou conjurar o Bob e... Não. Este exercício não tem a ver com conjurar. Tem a ver com controlar. E já que irão enfrentar uma criatura de fogo, escolhemos uma criatura de água para cada um. Ray, lembra do baiacu flutuante? Para Allison, a estrela de névoa combatente. É, a gente não se olhou exatamente, olho no tentáculo. É bom que isso tenha sido água. Ah, não preciso de nada. Já estou rastreando os incêndios e o barriga de fogo. E se esse exercício tem a ver com controle, então a lógica dita é que eu devo localizá-la e controlá-la. A lógica também dita é que deve recusar a missão do seu mestre ainda no começo do treinamento? Ah, não. Dê minha criatura, por favor. O príncipe do Recife, Gargarejo. Onde é que eu estou? Ele fala igual meu pai no dentista. E parece uma culpa para cuspir, devia chamá-lo de gargarejo. Para! Oh, oh, para com isso! Devia ver isso! Ah, coisa molhada! Mestra, você tem certeza de que esse gargarejo é bom para mim? Espere um tempo, ele pode te surpreender. Ei, tá aqui! Espera! Gargarejo, vai devagar! Você tem que admitir que foi engraçado. O Gabe não conseguiu controlar aquele bichinho de Recife. Gargarejo, onde você está indo? Tudo bem, então. Ataque! Ei, não é para examinar, é para se livrar dele. Não! Vai, Estrela de Névoa! Mandou bem. Sua vez, Baiacu. Ai, congelou meu cérebro! Olha para onde aponta essa coisa! Ah, me desculpa. Vamos tentar fazer isso juntos? Di Abriel. Di Abriel? Gribil, esse é meu nome. Espera, você hackeou meu telefone? Dados do usuário? A, B, C, D, E, F, G, Gabriel Wallace. Isso é pessoal. E temos que achar o piramaníacozinho. Piramaníaco? Incendiário. E onde a fumaça? Queima, amor, queima! Desde quando a cuspideira fala? Ele atualizou a si mesmo, tá bom? Deixe uma rota-fogo pra lá. A gente tem que apagar esse fogo. Gagarejo, eu odeio que você o extinga! Não! O fogo fica pra lá! Ah, por que você não me escuta? Sensores de mana indicam anomalia 50 metros ao norte, senhor. Ah, quanta fome, não é, amiguinho? Que outros truques você tem? Nossa, o que é isso? Nossa, que interessante. Rastreio e observe-me. Informe os novos acontecimentos. Lakshmi, venha me buscar, por favor. Gargarejo, para de brincar. A gente tem que apagar o incêndio. Combater o incêndio. Isso, combater o incêndio. Controla a sua criatura, cara. Não acha que eu tô tentando? Ai, não me diga o que fazer. Quem ele pensa que é? Príncipe do Recife. Preciso dizer, isso é bem legal. Ele construiu isso? Que incrível. Bom, é. Eu que mandei, indiretamente. Mentira, mentira, calça pega no fogo. Espera, seu piqueiro. Tá legal, incêndios apagados, cheiro de coco queimado se dissipando. Agora, cadê aquele piromaníacozinho? Eu ainda quero ganhar essa competição. Ah, ele deve ter saído da estufa enquanto apagávamos o fogo. Gabe, você vem? Vou. Se eu conseguir, que esse príncipe me obedeça. Eu mando e você obedece, ok? Saquei, saquei, ótimo. Vem cá, gargarejo. L ou L. Um monte de sobras? L ou L? Não, L ou L significa muitas gargalhadas. Burro. Para. Muitas gargalhadas. Burro. Pra mim, já chega. De Gabriel, telefonista. Acessando a filmagem para o satélite, posso rastrear a criatura por infravermelho se conseguir... Ei! Pena que o Gabe não está se entendendo com o gargarejo. Ai, ele é hilário. Quem sabe ele troca comigo. Ah, relaxa, Estrela. Eu só estou brincando. Eu não vou trocar você. Olha, pelo menos o Gabe tem seus brinquedos tecnológicos e o GPS. Talvez ele não precise dele. Não. Ele precisa do gargarejo. Ele só... Ele só não percebeu ainda. Acho que eles estão prestes a nos guiar até o Arroda Fogo. Parece que o composto que recuperamos do Shoten contém propriedades mutagênicas. Sabíamos que ele reunia criaturas, mas fazia mutações? Por que ele faria tal coisa? Para ele poder ficar mais poderoso. Mas violando a ordem natural, ele deixará nossos dois reinos em conflito. Sua ambição não deve ser subestimada. Falando em subestimar, os nossos acólitos ainda não voltaram da sua competiçãozinha. Eles teriam ligado se tivessem problemas. Sua ambição não deve ser subestimada. O que? Vocês acham que eu preciso dele? Talvez devêssemos avisar os mestres. Podemos cuidar disso. Ninguém vai sair. Quando capturarmos o Arroda Fogo, vamos banir todos de uma vez juntos. Ficará tudo bem. Leituras múltiplas do alvo agora. Eu acho que a taxa de multiplicação se acelerou. É melhor checarmos. Ah, parece que quanto mais comem, mais eles arrotam. E quanto mais arrotam, mais se multiplicam. Olha pelo lado positivo, pelo menos não soltam gases. Aquele aparelho pulverizador que o gargarejo fez na estufa. Talvez possa pedir pra ele fazer outra coisa pra vencer os Arroda Fogo. Essa coisa é inútil. Ele me molhou, roubou meu celular, me cobriu de lixo. Eu me cansei dele. Eu não consigo controlá-lo. Às vezes, pra obter o controle, você tem que abrir mão dele. Olá, nos conhecemos? Eu ganho com a minha mente, Ray. Eu sei, mas talvez um pouco menos da mente e um pouco mais do seu coração, Gabe. O Ray tá certo. Precisamos da cuspideira. Gargarejo, eu sinto muito. Sabe sobre o que eu disse? De Abriel, não amigo de gargarejo. Não. Amigo de novo. Precisamos de você. Gabriel, de Abriel, curte? Clica em curtir? Sim. Curti. Vai, o que me diz? Você pode fazer alguma coisa pra enfrentar essas barrigas de fogo? Vegamentas chegando! Oh, eu já entendi. Metal e vidro. Nada inflamável para os barrigas de fogo não comerem. Impressionante. Mas, ah, o que isso faz? Ele capturou todos eles. Legal. Agora vamos banir esses caras de uma vez por todas. Ah! Ah! É, é. A gente devia chamar os mestres. E aí, mestre Chaves? Lembra daquele arrota-fogo bonitinho? É, bom. Então, agora ele é um grande... Ah, como estamos chamando esse negócio? Oh, nom, nom. É, nós temos um grande om, nom, nom. Grande apetite, barriga grande e arrotos maiores. Eles estão vindo. Contatando o shoten. Vai lá, Estrela. Dá uma vaporada naquele cretino. Anda, Baiacu. Espeta ele. Senhor, os alvos pararam de se multiplicar e parece que resta apenas um, com um sinal de mana gigantesco. Então, andem e capturem para mim. Ah! Ah! A gente precisa de um caminhão maior. Ele está indo para a ponte. Ai, não. Ele vai comer a ponte. Pelo horário, o trem vai estar aqui em alguns minutos. Nunca vai dar tempo. Todos a bordo! Oh! Cuidado! Cuidado! Tá legal. Agora chega. Tetsuryan, o desacorregado! Me chamou para enfrentar isso. Esse pudim. Me mentira! Ah, tá. Entendi. Bem, então... Vamos lá. Não preciso te dizer o que significa, né? Volume aumentado, leve efeito de ótica... O trem tá chegando. É só falar que o trem tá chegando! Gargarejo, você vai querer acessar a velocidade do trem, parâmetros de carga, resistência e limitações de estresse... Não, não. Ah, não. É a gangpum. Vamos lá. Acha que vai aguentar? Eu sei que você odeia desviar, mas bela desviada. Obrigado. Ei, não sei se dá pra aguentar muito tempo. Gargarecho, você tem mais algum truque na manga? Quente, quente, quente e apimentado. Espera, é isso. Ray, se ele não poder rotar, ele pode ter uma indigestão catastrófica. Boa ideia. Bob, pode usar as suas correntes pra fechar a boca dele? Não será fácil. Talvez possamos ajudar. Guila chama, devolva o fogo. Ramon, acabe com este carro. Vai, Bob, e agora? Revendo a vigilância de nossas esferas espreitadoras, me deparei com isso. Esse cara de novo? O Shoten. Vocês precisam estar cientes e tomar cuidado com ele, enquanto continuam o seu treinamento. Falando de algo mais leve, embora as coisas não ocorressem como esperado, vocês aprenderam uma lição valiosa. Que lição seria? Que nada nunca acontece como esperado. Uma coisa aconteceu. Eu venci a competição. Não tão depressa. Você pode ter vencido a luta. Gabriel é o único que ainda tem a criatura dele. Gargarejo! Isso. E como eles consertaram a ponte e tiveram a ideia para derrotar o On-Non-Non, eles vencem. Acho que me juntar com o Gargarejo era opção lógica no final. Um instante. Vem aqui, seu! Não consigo explicar a aparente fusão de diversas criaturas numa única maior. Uma mutação secundária. Parece que devo determinar se meu novo soro evolutivo é instável. Ou só incrivelmente eficaz. Obviamente isso exigirá mais testes. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri